Ha, ha! Aqui! Pera aí! Isso aqui é tão chamativo que ninguém vai perceber que essa mala está aqui. Pronto! Agora só falta eu descobrir de quem é esse dinheiro. Oi, gente! Eu vou fazer um sorteio maravilhoso, porque sorteio no Instagram é sempre uma maneira de apelar pra ganhar mais seguidores. Então eu vou... Ah, aqui, ó, maravilhoso. Eu vou sortear esse porta-retrato glamuroso, mas claro. Pode deixar. Sem a foto de Ferdinando. A não ser que você queira, assim, espantar mosquito, animais peçonhentos. Bom, deixa eu ver aqui. Vou dar uma olhada aqui pra ver se tem alguma coisa que presta nesse quarto aqui. Que isso? A nossa senhora das blogueiras ouviu as minhas preces! Aleluia! Ei, o que você tá fazendo aí? Aleluia! Aleluia! Ai, mãe! Você falou que dinheiro não cai do céu, meu amor, mas caiu. Tá cheia de dinheiro essa mala. Fui eu que botei essa mala aqui, tá? Peraí. Você tá de sacanagem que esse dinheiro é nosso e eu não tô sabendo disso. Não, peraí, Jéssica. Deixa eu tentar te explicar. Não, não tem como explicar. Não precisa explicar. Gente, desde pequena eu sabia. Eu já tava preparada. Quando eu tirava as minhas fotos em frente às joalherias, eu já sabia, cara, que eu seria milionária. Mãe, tudo bem, cara? Eu já tenho tudo planejado, anotado, pra esse dia que eu ficasse rica! Não, você não vai tocar nessa mala! Ai, mãezinha, cara, eu até te agradeço por essa sua maneira de me educar. Fingindo que a gente não tem grana pra me tornar uma pessoa humilde. E eu me tornei, cara. Eu sou chamada de rainha dos humildes no Instagram. Ai, que fofa! Ai, filha, que orgulho, né? Porque se tem uma coisa que grita na sua personalidade, é a sua humildade. Não é? Só que não, né, Jéssica? Mãe, eu me sinto pronta pra gastar. É a minha herança. Herança. Jéssica, mesmo que esse dinheiro fosse nosso... Aqui, ó, ainda não morri, tá? Gente, como assim mesmo que esse dinheiro fosse nosso? Eu não tô comendo. E aí, tia Ju, firmeza? Nós ficamos sentindo uma certa saudade, assim, Queria ver como que tava a mala. É, muito tempo, longe do Lobo Guará, dá uma saudade, assim. Não, gente, só pera só um minutinho. Eles já estavam sabendo da mala. Explica pra ela, Sanderson. Ele achou essa mala na rua. Esse dinheiro não é nosso. É, a mala não é nossa, mas tá na nossa mão, né? Ótimo ponto, hein, Sanderson? E achada não é roubada. Maravilhoso, Alejandro. Gente, então, olha só. Eu preciso só de pequenas notas, entendeu? Pra comprar uns seguidores e alavancar o meu Instagram. Ai, coitada que humilhaciona. Ai, são só umas notinhas. Ninguém vai nem perceber. Garota. Ai, tia, sou obrigada a concordar com a Jéssica, hein? Tem tanto dinheiro aí, tantas notas, que se nós catar uma, duas, oitenta, ninguém vai notar. Tô falando pra nós roubar não, tia. Nós vai pegar emprestado. Quando descobrir o dom da mala, nós devolve. Ninguém toca nessa mala. Você vai negar. Uma ajuda, uma influencer necessitada, cara. Eu só estou aqui tentando fazer de você uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor não aumenta o número de seguidores, tá? Eu vou sair, cara. Eu tô muito hashtag, ó, chateada. Vai, vai. Dramática. É muito dramática vocês. Ainda bate a porta na minha cara. Então, tia Ju, eu queria trocar uma ideia com você que o que é que tá acontecendo. É aniversário de namoro meu com a minha mina, a Rosa e Sheila, né? E se eu não comprar nenhum presente pra ela, ela vai me esfaquear. Sim, e já tenho um amigo de um amigo de um amigo que está muito necessitado. Eu não estou entendendo aonde vocês querem chegar. Ah, tia, é o seguinte, a mala tá aí dando sopa, nós pegamos dinheiro, não é roubar. Quando encontrar o dono, nós devolvemos um empréstimo. Sim, claro. Pegamos umas notitas de nada e depois devolvemos. Sim, que decepção. Não, eu estou decepcionadíssima. Cara, vocês cogitaram, então, a hipótese de pegar esse dinheiro. Ah, tia, é claro que não. Nós está te zoando, está te tirando, mano. Claro que não. Te testando, na verdade. Sim, queremos ver só se os lobos guardados estavam bem com vocês. É, isso aí, nada a ver. Agora vou dizer uma coisa, tia. Olha, ética, nota 10. Sim, ética nota 10, empatia nota 0. Alejandro, olha que eu mando você de volta lá pra pensão, hein? Fica de boa aí, hein? Eu vou deixar essa mala aqui. E tenho certeza, quer dizer, eu espero que vocês não mexam nesse dinheiro. Jamais. Ok? Vai, tranquila, tranquila, dona Jo. Ok, né? Claro. Jamais, tranquila. Jamais. Alexandro, tava pensando o seguinte, mano. Tem muitos dinheiro aqui, entendeu? Eu tava pensando que podia pegar assim, tipo, dois milzinhos. Mil pra mim, com mil pra mim, com mil teu. Ai, me encanta, me encanta. Minha boca é um túmulo. Vamonos. Bora, bora. Ah, carreguei vocês, né? Com a boca na botija. Não, tia, mas eu não sabia. Ah, não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Que agradeço. É o momento que não trabalhei em casa. Amig uma pandemia. Mas nunca acediência com barrigaormal e des Totesãs mesela aねveira em casa. E noרטório, tudo do que nossa? Ok, né? Mas então tia é necessário ser bemtsa, então. A CIDADE NO BRASIL